Oi meninas, tudo bom? Vamos tá fazendo aqui um pão de ló sem glúten e sem lactose. E vamos começar aqui na minha receita, eu tenho 3 ovos e 100 gramas de açúcar. Vamos tá batendo até ela dobrar de volta. Põe a metade da farinha, mistura lentamente assim ó, bem devagarzinho. Colocando um pouco de óleo. Mistura. Coloca a outra metade. Forma já untada, né? Vou tá levando pra assar no meu forno a 180 graus. Já tá pré-aquecido, é importante que o forno já esteja pré-aquecido. Então, uma batidinha pra tirar um pouco o ar. Só uma, duas... Tchau. 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 Tchau.